Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, bem-vindos ao nosso canal Cyberbullying, só que não. E hoje nós vamos falar como não se preocupar com a opinião dos outros. Bora lá? Então, meus queridos, já se inscreveu no canal, não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o joinha, dá confiança, gosta do canal, compartilha com os amigos, não gosta do canal, compartilha com os inimigos. Então, meus amores, vamos falar sobre o que hoje? Como não se importar com o que as pessoas falam? Então, meus queridos, tem uma fase da vida que a gente se importa muito com o que o ser humano que está do nosso lado está falando, que é geralmente a adolescência. Então, a opinião dos amigos parece que é tudo, né? E a opinião dos pais é nada, não é? É natural? É natural, faz parte da vida. Eu fui assim, né? Quem é mais velho também foi assim. Se você é adolescente, eu vou te falar, passa, viu amor? Você toma uma dosezinha de humildade na vida, a vida te dá uns peteleco na cara e você aprende que, na verdade, papai e mamãe são as únicas pessoas que realmente querem muito bem você e não querem nada em troca, tá? Isso eu estou falando de 99,9% dos pais, que tem os pais insanos e loucos. Mas eu estou falando da maior parte dos pais e mães que são normais. Agora, meu amor, se você é uma pessoa aficionada em Instagram, Facebook e redes sociais em geral, você também está muito preocupado com a opinião dos outros. E aí, meu amor, porque Instagram, Facebook não é a vida de real de ninguém. Ninguém vive 100% feliz, ninguém vive 100% rindo, ninguém tem família de propaganda de margarina. As pessoas acordam de mau humor, com bafo, tá? Descabeladas, com molheira, feito um panda. Ah, e YouTube também, né? YouTube não é vida real de ninguém. Eu acho tão engraçado aquelas menininhas que fazem, ai, looks reais da semana. Tem alguma coisa real? Eu tenho síncope de riso com isso. Quem acredita nisso? Claro que não. A partir do momento que você está fazendo uma posezinha para colocar no YouTube, amor, não tem look real nenhum. Não acredita nisso, não acredita nessas besteiras, tá? Ah, não, Ana, eu só quero uma referência de moda. Tudo bem. Agora, acreditar que a menininha está falando de um lookinho, lookinho real, lookinho. Eu não aguento essa palavra, eu acho ela tão ridícula, mas enfim. Não existe lookinho real, tá? E absolutamente não se importe, tá? As pessoas, tem gente, quando eu era adolescente, tinha gente que eu falava, Nossa, a opinião dessa pessoa importa tanto. E a maior parte dessas pessoas eu não lembro nem a cara, juro. Sério. E se você é adolescente, você vai ver, depois de um tempo, você não lembra da cara das pessoas. Então, quem é importante hoje, não necessariamente será importante amanhã. O nosso cérebro é seletivo, a vida é seletiva e é importante que a gente aprenda a se analisar. A opinião dos outros é importante quando você trata de uma crítica construtiva, né, gente? Porque se a crítica é destrutiva, né? É que nem hater, né? O que hater fala e o cachorro fazendo cocô dá na mesma. A grande questão é se você vai colocar algum juízo de valor numa pessoa que absolutamente não tem nada pra dar. Mas, obviamente, que isso só acontece quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade. Tá certo, meus amores? Então, eu desejo a vocês uma excelente semana. E, obviamente, esquece. Cuida da sua vida. Faz o seu lookinho do dia. Sem a necessidade da opinião de mais ninguém. Pode apostar, você é o máximo. Eu acredito nisso. Uma excelente semana pra vocês. Tchau!